Belina 82 de único dono, Belina muito alinhada, muito bom de lata, nunca batida, extremamente alinhada o carro, muita coisa original dela, uns 360 aqui, traseira, nunca batida, lateral, muito boa, pintura nova, pneus bons, frente todo original, faróis, tudo original do carro, tudo CBE, grade original, molduras originais, capô original, tudo original do carro, vamos lá na interna agora, as portas, forro de porta, igual saiu de fábrica, painel com conta giro funcionando, rádio original, fio cord, as portas, os bancos, banco de trás, as laterais, tudo perfeita, uns furos aí para o alto-falante, teto, tudo certinho, ano 82.